Eu quero buscar os seus olhos Pros meus feito mágica Eu quero quebrar a corrente Soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo A boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir E sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços Nos meus como antes Te encontrar escondido E fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo E fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que eu sei Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito De amar que eu aceito Eu quero abraçar seus abraços Nos meus como antes Nos meus como antes Te encontrar escondido Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Vem, não diga não a esse amor que eu sei Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir inteiro o seu amor Deixa eu sentir inteiro o seu amor E deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que eu sei Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar E eu aceito Você pode encontrar o seu jeito de amar Que eu aceito Você pode encontrar o seu jeito de amar